Olá meus amigos, espero que se encontrem bem. Hoje estou aqui para apresentar mais uma versão. Desta vez é aqui este Frank Shaving com uma mistura que não é muito usual ver-se. G4 sintético mais silver tip. Este aqui é o nol com diâmetro 26x52 com uma altura total de 98mm. Este cabo é um cabo de resina, cor marfim e com uns pormenores. Este não é todo liso. Reparem, aqui na base tem estes riscos assim e aqui ao longo do cabo também vão aparecendo estes risquinhos aqui. Eu penso que isto seja algum defeito ao fazer o cabo. Mas eu pessoalmente até gosto de ver uma coisa destas aqui neste tipo de cabos. Vou pôr aqui. A própria Sumog também lançou uns pincéis assim, acho que em 2015 e acho que fica muito giro. E às vezes encontra-se em outros cabos também de outras marcas. Agora vamos lá ver aqui a retenção desta mistura não muito normal. Agora vamos lá ver aqui. Retém um bocadinho mais água que o antecessor deste aqui, que o sintético. Como podem ver já virou aqui um bocadinho de água. Retém um bocadinho mais que o normal, verdade? O que não é de estranhar porque é um pincel com tchugo. O tchugo tem mais tendência a poder reter água. Ora vamos lá ver. Como eu estava a dizer, este aqui não é uma mistura muito normal. Mas acho que apesar deste pincel ter um pelo muito fininho, não sei se conseguiram ver aqui. Eu penso que não. É mesmo muito fino. Tem aqui alguns pelos que até parecem que nem ficam muito para dentro do pincel. Podem ver aqui, ó. Ficam alguns pelos assim para fora. Tem um pelo muito fino e é extremamente suave. Acho que esta mistura foi especialmente bem feita, porque conseguiu aliar a suavidade de um silver tip com algum backbone de um sintético. E escolheram muito bem o sintético, apesar de ser um de quarta geração. Supostamente anterior ao G5 e ao G7. É um pelo fabuloso. Não sei como é que se portará só este pelo em sintético, mas esta mistura é espetacular. Acho que ainda se consegue fazer uma espuma mais rápida com este aqui do que com um sintético normal. Se eu acrescentar mais água, claro, mais rápido será ainda. Reparem. Se eu me quisesse farbear com esta espuma, não tinha qualquer tipo de problema. Este pincel é de uma suavidade brutal e tem um backbone espetacular. Não daqueles que exige que se faça muita força, não. É muito natural o uso dele. Gostei mesmo muito dele. E eu gostava de ver, por exemplo, a Smog, a fabricar misturas deste género. Que acho que se calhar conseguiam aí ter uns pincéis à maneira. Peço desculpa ao Frank Shaving por estar a falar de outra marca de pincéis, mas eu estou apenas a avaliá-lo e a dar a minha própria opinião. Podem ver aqui a espumaça que ele fez. Com uma suavidade brutalíssima. Espetacular mesmo. Acho que este aqui foi um dos melhores pincéis Frank Shaving que utilizei. E foi certamente, não a falar da Frank Shaving, um dos pincéis que me surpreendeu muito pela positiva nestes anos que tenho de barbear. Nunca pensei que tivesse aqui um pincel tão jeitoso. Gosto muito, mas muito mesmo desta mistura. Como podem ver, aqui um monte de espuma que ele fabricou sem qualquer tipo de resistência e pouquíssimo tempo. E uma espuma espetacular. Vou passá-la aqui por água. Este pincel, embora seja um bocadinho mais difícil de lavar de contexto normal, é um pincel que se consegue lavar mais facilmente que eu sinto é ético. Vou passar aqui. Vou passar aqui a cara. Vou tentar deixar aí um link depois, para a página dele, com o código desconto BARBEAR. Tem 10% de desconto. Ou então podem comprar diretamente no AliExpress. Se calhar até poderá ser mais vantajoso, por causa dos IVA já pagos e tudo. É capaz de passar mais facilmente na alvádega. E cá está. Pincel fabuloso. Extremamente bem construído. Bonito. Acredito que ele também tem outras medidas. Reparem nesta densidade de pelo. Tem muito pelo. Poderão verificar aqui. E um pelo com muita qualidade. Só não gosto tanto deste pelo muito fininho que tem aqui. Vocês nem conseguem ver o pelo. Estão a vê-lo ali? Pronto. É mesmo muito, 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 muito fininho. Mas devido a esta densidade, torna-se o pincel com um peco bom de espetacular. E muito bom de se usar. Com este aqui, ninguém arranha a cara. Está aqui. Ming Lee. Que é o dono da Frank Shelly. Parabéns por esta mistura espetacular que conseguiste criar. Obrigado a todos por terem visto. E aí Obrigado.